Nós já estamos de volta, porque Brasília agora tem um novo espaço para quem gosta de gatinhos. Bolos, doces, cafés, tudo com decoração de gatinho. Eles são a atração do espaço. Esta loja na Asa Norte é o primeiro cat café do Centro-Oeste. Um conceito asiático que chegou há pouco tempo na América Latina. A gente sempre fala que o foco nosso, a gente é uma empresa-projeto, promover a adoção de gatos, promover a gatoterapia, que é você passar um tempinho com os gatos. Mas tem o adendo do café, da lojinha, tudo é o nosso slogan, né? Gato e café nunca é demais. Por segurança, os gatos ficam nesse ambiente, protegidos por um vidro. Para entrar aqui e brincar com os bichinhos, os clientes pagam um real por minuto. Todos eles estão para adoção. Quem se interessar, precisa seguir um protocolo. Todos são resgatados, são castrados, é o protocolo de vacinação completo. E se apaixonando por eles, tem o processo de adoção, né? Que é feito pela protetora parceira. E em cinco semanas já foram 11 gatinhos adotados. A novidade tem atraído muita gente, principalmente quem é gateiro. É uma terapia, né? Os gatinhos, eles são amorosos. É muito bom poder passar um tempo com eles. A entrada na salinha dos gatos é limitada e segue recomendações para uma boa convivência. A loja é o lar temporário desses bichinhos. Quem entra aqui, nem vê o tempo passar. Difícil é sair sem querer levar um gatinho para casa. Dá vontade de levar todos, né? Difícil é iri, né? Difícil é iri. Difícil é iri. Difícil é iri. Difícil é iri. Irozeri iri.